Bem, então agora eu vou falar sobre chiado no ouvido, barulho no ouvido, que é muito comum os pacientes reclamarem com outros quadros, né, de não só tumores cerebrais, mas muitos quadros otorrinolaringológicos, né, de problemas no ouvido, principalmente relacionado à parte do vestíbulo que pode estar, mas existem alguns quadros relacionados ao tumor, que é o que eu vou destacar aqui por ser neurocirurgião, né, então o que a gente tem de quadro que pode levar a isso? A gente tem um glomo jugular, que é uma alteração vascular, que acaba o paciente tendo essa sensação de cachoeira no ouvido, de um som estranho no ouvido, é muito comum essa queixa nesse paciente, alguns tumores também de ângulo ponto celebilar, não só o neurônoma, mas outros tumores como meningioma, que atinge essa parte vestibular, também pode dar essa queixa. Julio, então como a gente vai diferenciar um dos dois? Como médico, né, muitos pacientes, a gente ouve a queixa, não sabe o que é, tem que fazer o exame de imagem, e esse exame de imagem vai direcionar as possíveis causas. Lembrando, a maioria das causas são causas vestibulares, não são problemas mais graves relacionados ao tumor, mas obviamente, por eu ser neurocirurgião, é o que a gente mais vê, são esses quadros relacionados realmente a quadros tumorais, né. O neurônoma pode dar essa sensação de zumbido, de som, de barulho, né, óbvio que tem pacientes com outros quadros, né, que vão desde meningiomas, né, tumores vascularizados nessa região, que também pode dar fístula, não é incomum a gente encontrar fístula dural nessa região, que pode dar também essa queixa do zumbido, do chiado, né, do barulho no ouvido, tá bom? Espero que tenha ajudado, são causas neurocirúrgicas, lembrando, elas são mais raras, o mais comum são causas clínicas relacionadas ao problema vestibular, tá bom? Obrigado.